E aí Henrique, beleza cara, tudo bem? Bom, vamos para mais uma análise depois desse empate, depois desse triste empate que infelizmente aconteceu no final da partida e a gente vai falar sobre muita coisa, principalmente o que nos interessa aqui, que é a parte individual, tá bom? Então, sem mais delongas, o jogo analisado, obviamente foi o jogo contra Lusitânia e aí na arte, eu quero trazer para você basicamente, então a gente vai ter um roteiro, né? Um roteiro que a gente vai seguir aqui, beleza? Nesse roteiro, a gente vai falar sobre o scout coletivo e sobre o scout individual, tá bom? Começando pelo scout coletivo, repara que agora, nesse jogo, vocês tiveram muito mais invasões de último terço. No primeiro tempo houve um destaque para invasões de último terço de vocês através do jogo mais apoiado, né? Então, como você pode ver aqui na linha dos visitantes, né? Na parte dos visitantes em rosa, como já tinha explicado para você, a maioria dos ataques ou foi por ataque direto, né? Aquela bola longa que sai do campo de defesa e vai direto para o campo do ataque ou por jogo curtinho, né? E a maioria deles foi aí uma concentração maior entre os 13 e 22 do primeiro tempo. Depois, no segundo, talvez pelo fator campo, né? Já que choviu mais no segundo tempo, pelo menos essa foi a impressão que eu tive aqui, já não houve tanta troca de passe ou tanta vitória em segunda bola depois de um lançamento, depois de um jogo direto. E sim mais contra-ataque. Veja aqui que os contra-ataques, lembra? Eles são representados por essa cor verde claro, né? Assim como também muita bola parada que é representada por essa cor roxa. E aí, além de vocês terem predominado no número de invasões, vocês também predominaram no número de grandes chances de gol criada, né? Vocês criaram oito chances e aí até das oito, duas foi com você. Mas vamos primeiro falar coletivamente. Então, vocês viveram no primeiro tempo mais de organização ofensiva, seja por jogo curto ou jogo longo. E no segundo tempo, vocês viveram mais de contra-ataque. Tá? Em geral, contra-ataque é bola parada, né? Que acabou sendo a forma como vocês encontram de atacar devido ao campo não estar nas melhores condições. Bom, quanto às tuas forças no jogo, a gente dá o destaque em dois submomentos. Em relação à fase ofensiva, no submomento de criação. Nesta partida, a vitória nas segundas bolas foi pela diferença do teu rendimento. Então, como vocês tiveram que realizar muito jogo direto devido ao campo, você sempre estava ali próximo. Na maioria das vezes, você estava próximo para ganhar a segunda bola. E das quatro oportunidades que você teve para fazer isso, você venceu três. Isso ajudou muito. O outro submomento do jogo que você se destacou foi nos contra-ataques. já que você participou principalmente com passes que precederam passes-chave, né? Ou passes, ou com o próprio passe-chave durante a partida. Como aquele passe contra o... Aquele passe para o Maia. Lembra? Passe para o Maia. E teve outro agora aqui na análise, a gente vai observar. Beleza? Bom, de fraqueza, as situações que não foram muito legais foi em relação a momentos de expectativa de gol. E aí, você apresentou uma dificuldade em se condicionar para finalizar. Como assim? É você conseguir adaptar o seu corpo rapidamente para realizar uma finalização. E se você teve um pouquinho de dificuldade, as duas chances que você tentou finalizar, a posição do teu corpo ali não era ideal, ou então a trajetória que a bola veio não era ideal. E aí, por algum detalhe, você não conseguiu completar. Seja por mérito do adversário ou até mesmo demérito seu. Bom? Bom, aqui são os números do jogo, no momento de Game Stats. A gente destacou alguns números. Você recuperou a bola para a sua equipe em 50% das situações que você tentou. Ofensivamente, no ataque, de todas as ações relevantes que você pôde ter no ataque, você acertou quase 70%. Ou seja, de cada 10, você acertou 7%. Tá? Das 8 chances criadas que eu não tinha falado anteriormente, você foi responsável por 25% das 8 chances criadas na tua equipe. Além da assistência, né? Além da assistência. E aquele 50% lá em cima, ele representa basicamente 3 roubadas de bola. Tá bom? Ele representa exatamente essas 3 roubadas de bola. Aí eu quero falar também sobre os detalhes táticos, tá? Os lances táticos que foram predominantemente positivos. E assim, não se concentrou só no ataque, só na defesa ou só em bola parada. Nem só em contra-ataques ou perde-pressiona e recomposição. Na verdade, você teve mais destaque ali em tantos momentos para aplicar uma mentalidade zonal, assim como você também teve bons momentos ali de cobertura curta ofensiva interessantes, né? E quando eu falo dessa cobertura curta, é aquele momento que a tua equipe está próximo do último terço ou está mesmo no último terço e você está fazendo algum tipo de cobertura, que a gente vai ver agora na análise de vídeo, beleza? Então, vamos pausadamente explicando e depois a gente conversa sobre qualquer dúvida, beleza? Vamos começar aqui, vamos começar por aquilo que está no roteiro em relação à organização ofensiva, que foram os momentos onde você foi melhor, tá? E aí vamos criar um filtro aqui. Para falar aqui só de você. Então, vamos pegar aqui a das ações ofensivas. Só do Henrique, tá? Então, beleza, ó. Vamos mostrar aqui essa primeira, uma transição, que foi um momento importante do jogo. Perdão, vamos na criação. Aquilo que a gente falou na análise, ó. Então, repara que aqui vai ser o lançamento. Tá travando um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, durante esse jogo... Durante esse jogo... Então, vamos lá. Então, analisando aqui esse momento do jogo. Isso aqui foi o que mais aconteceu na partida, no que se refere a tua equipe tentar entrar no último terço do adversário. Então, essa tua participação de segunda bola, ela acabou sendo fundamental, não só porque você ganhou a segunda bola, mas sim por conta dessa sequência que você deu agora aqui, por exemplo. Então, além de depois já ter dado a sequência, né? Sempre próxima de você e o Beleza, né? Próximo de uma segunda bola, você já tentou ligar um contra-ataque aqui, ó. Como nesse lance aqui, pra... Como fado, né? E aqui é a melhor opção mesmo. Melhor opção... Talvez aqui o... O Maia, mas... Essa opção também aqui era boa, até mesmo como característica da equipe de vocês, O segundo lance, ele também tem origem no lançamento, num jogo direto, né? Ele passa diretamente da defesa pro ataque, começa-se a disputa, e você de novo ali, ó. Pronto pra ganhar. E aqui quem confirma a posse é você. A gente geralmente conta a partir do terceiro toque, que confirma a posse. Porque o Fábio te acha, e aí você dá a sequência. Apesar do Fábio de ganhar a disputa, dele ter a sua importância, mas quem consegue fazer a passagem do campo defensivo pro ofensivo é você. Quem consegue fazer essa passagem é você. E aí você acha muito bem aqui o Maia. E mais uma chegada no último terço. Vamos ver se o Fábio vai completar. E aí encontra o Maia no... Maia já dentro da área. E aí E aí E aí E aí E aí E o terceiro lance que eu quero falar é esse aqui Então Você está ali na frente da área mais uma vez E aí esse lance aqui Ele me chama a atenção Porque ele é uma autocorreção sua durante o jogo E uma autocorreção também em relação ao jogo contra o Vitória Onde você tentou finalizar ali Meio sem espaço Então aqui percebe Que é o momento onde você está com a bola por dentro E aí toda a equipe aglomera por dentro A equipe do adversário Nesse momento aqui Nesse momento o jogador que está no meio campo Ele precisa ter a seguinte noção Que se está aglomerado por dentro Por fora tem espaço E aí você percebe muito bem Muito bem Esse espaço aconteceu Esse espaço ele vai aparecer Justamente onde o Onde o Maia Ou é o Ou é o Ricardinho que se desloca É o Maia né É ele mesmo Então a bola vem E aí você tem A percepção De utilizar esse espaço aqui Para se Esse espaço aqui para se Para se livrar da Da situação onde você é pressionado E se livrando Você encontra o Ricardinho né O Ricardinho Achando a profundidade Então é um tipo de lance cara Que serve muito como aprendizado para você Está pressionado A bola está Ou seja A bola está coberta Você está pressionado O adversário está te aglomerando pelo meio Com certeza vai ter Essa possibilidade de jogar por fora Se o Ricardinho tivesse melhor perfilado Melhor posicionado Ele encontraria essa bola um pouco mais aqui dentro Um pouco mais angulado Até mesmo para fazer um contra um Em cima desse marcador Agora Ricardinho A gente começa a entrar Nas finalizações E aí eu vou tentar te explicar O que é essa finalização Essa finalização condicionada Que você Melhor Essa finalização não condicionada Que você precisa melhorar Dá uma observada nesses lances aí E tenta me Tenta entender O que é que tem em comum Todas as três Melhor Todas as duas situações Se bem que foram três finalizações Então tenta ver Tenta identificar as três O que é que nas três tem em comum Observa lá Henrique As três situações Elas tem em comum A tua capacidade De Reajustar o corpo Para conseguir fazer uma finalização Mesmo Sob pressão Ou com uma dificuldade Da trajetória Que vem a bola Então aqui por exemplo Aqui Eu já vi gol daqui O cara conseguindo Fazer daqui Então Não é uma situação Extraordinária Tu sabe disso É o momento É o momento Que mais você quer Na partida Entendeu Você chora Para uma bola Dessa aqui E aí Meu irmão O ajuste Desse corpo Tem que ser imediato No caso aqui Era uma situação Mais de Deixar o corpo Cair um pouco mais Para você pegar Mais no meio Da bola E aí Talvez esse cara Que possa ter Te precipitado A ação Não a ação No chute Mas sim Em colocar o corpo Melhor perfilado Aqui Melhor enquadrado Para finalizar Perceba como você está Muito alto O braço aqui Legal Estendido Aberto Mas o corpo Ainda muito em pé Já que você tem Uma estatura maior Do que a média Então Essa queda lateral Ela precisa ser Um pouco Um pouco Um pouco Mais próxima do chão Tá Quase caindo Para falar a verdade Depois Nesse segundo lance Aqui Também uma situação De pressão Tá Também aqui É uma situação De pressão Que eu digo Que também Não tinha muito O que fazer Porque Se tu tem mais tempo E espaço Ou tempo E espaço Claro que o passe Era no Mendes Concordo Se Você não tiver Se pressionado Que não é o caso Você bate Meio que tirando o pé E aqui É uma outra situação Que como ela vai aparecer Poucas vezes Ou você Dá um jeito De limpar a jogada E achar o passe O que seria Uma boa também Mas não é Não é a situação Mais fácil Entendeu Na verdade É a mais complexa Ou você Tenta Aqui Aqui você tentou Porém Numa situação Muito desconfortável Que é conseguir Fazer esse tipo De finalização Pô, mas isso aqui É muito difícil Exatamente É fazer Nesse momento aqui Só te resta Praticamente fazer O difícil O mais difícil Ainda O que seria O mais improvável Na verdade Seria limpar a jogada Tirar esses dois aqui Pra achar o Mendes Entendeu Mas nesse momento Se a situação Se tu percebeu Que a situação É finalizada aqui Tem que finalizar melhor E não tem jeito Não tem jeito E a última É exatamente Tudo isso Que eu estou falando Você conseguiu Perfilar o corpo Você conseguiu Enquadrar direitinho Mas no momento Da finalização Você deu o azar Da bola ter batido No zagueiro Acho que no nariz Do zagueiro Que era o lance Que o O goleiro Estava vendido já Não ia mais chegar Então Foram três situações Onde você vem de trás E você vem Como um segundo atacante Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Tá Então a dica é Em relação A treinar A finalização Mas não Qualquer finalização Não com a bola Bonitinha Não Situação onde a bola Vem numa situação Muito desconfortável Pro teu corpo E ainda assim Você conseguir Botar força E botar precisão Esse é o desafio Que eu te deixo E agora a gente vai Para a parte De detalhes táticos E aí Eu tenho Para fazer muitos Elogios Como eu já tinha Colocado Na análise Descritiva No texto E aí O primeiro Que eu quero Chamar a atenção É esse aqui Dá uma assistida Você está bem aqui Isso aqui A gente falou A respeito Há uns Acho que Algumas análises Atrás Que é sobre Mapa É sobre Observação Das ameaças Henrique Nesse momento Aqui Vamos identificar Todo mundo Vamos devagar Aqui Vamos lá Aqui é o Salgueiro O Gustavo Aqui É o Gira Praz É Thiago Lateral direito Zagueiros Lateral esquerdo Dupla de volantes Você vem fazendo Retorno Aqui é o Gui O Gui Ele já está pronto Para uma cobertura Curta Defensiva Do Salgueiro Caso ele seja Ultrapassado Ele vem recuperar Aqui as costas E aí Sobra para você Duas ameaças Nesse momento A primeira ameaça É do passe Voltando Que O Salgueiro Gustavo Já está fazendo muito bem Aqui já tirando Esse passe Voltando E a segunda ameaça É esse meia É esse meia que também Vem vindo aqui Também esperando o passe Voltando E aí você Dá uma olhadinha E aí você dá uma olhadinha Para ele E já está pronto Para o caso De conseguir tirar Aqui os dois Podemos dizer Que eles eram Responsáveis De dados Talvez Mas principalmente Esse aqui Principalmente Esse aqui Aqui se a bola Passa Ainda colocaria Na conta do Salgueiro Do Gustavo Mas aqui não Aqui se ela passa E entra nesse cara E consegue ter O mínimo de possibilidade De arremate Aí é na sua conta mesmo Tá Mas não foi o caso Então É importante Você sempre estar Virando o pescoço Para observar Quem está vindo de trás Né Depois Um segundo lance Que a gente pode falar aqui É esse Vamos observar Esse aqui É justamente Que a gente estava falando Sobre A preocupação De você estar No passo voltando Então é um jogo Que pediu muito Passe longo A equipe de vocês Faz muito passe longo Pelo corredor E você pronto Livre Sozinho Com todas as condições De finalizar É Você está fazendo A sua parte Eu acho À medida que Finalmente perceberem isso Acredito que você Vai ter mais chances De gols ainda Mais do que você Já vinha apresentando E não foi só esse lance Né Acho que daqui a pouco A gente vai ver Outro também Muito parecido Com esse aí Vamos ver Esse terceiro Retorno Isso aqui é o seguinte É uma parte mais defensiva Isso aqui foi uma Uma situação Que não foi legal Por parte do teu parceiro Do Thiago Né Assim como Do lado de lá O beleza É a cobertura Tanto do Gira Quanto do Gustavo O quarto daquilo Aqui você É tanto Você pode ser A do Braz Quanto do Thiago Nesse momento aqui Você aponta Que ele vai passar lá Que ele vai passar lá E aí O Thiago Ao invés De já começar A acompanhar Para diminuir Para diminuir O espaço De cruzamento Ele simplesmente Tenta fazer Uma interceptação Não é Não foi uma atitude Errada não Mas uma atitude Que não ia dar Tanto tempo Assim Se ele acerta Ia ser fenomenal Ia ser muito legal Então a gente não Estava para julgar Porque depois que acerta Depois que erra Eu entendi A intenção dele Agora A situação Mais segura Aí Era ele já Começar a acompanhar A passagem do ponto Enquanto que você Faria a abordagem Faria a contenção Em cima desse 10 Para ele Nem conduzir E nem passar por aqui Em diagonal Entendeu? Então a tua leitura Do jogo Do lance Foi muito boa Foi muito boa O Thiago Que tentou fazer Algo mais surpreendente Aqui Mas infelizmente Não teve êxito E aí O adversário Conseguiu Realizar esse cruzamento Aqui Tá bom? Vamos olhar esse aqui Vamos olhar esse Novamente Cobertura curta Novamente Esse cara aqui Tá dividido Pode ver que Setorialmente É uma situação Aqui de 3 para 2 É uma situação Aqui de 3 para 2 Então aqui é uma situação Onde você pode Você não Os teus companheiros Tem que ter a capacidade De observar esse tipo De vantagem O time tá todo afundado Vocês já ganharam Aqui é um tipo De situação Onde vocês Fazem o adversário Se preocupar Com as costas Com a última linha E aí Sobra o que? Sobra o meio Pra você chegar E finalizar Beleza? Bom Henrique Basicamente Foram esses lances Que nós Coletamos Foi muito boa Tua participação Defensiva Também Apesar de não ter Tanto volume Não teve tanta oportunidade De fazer Mais ações Mas a gente fica feliz Pela tua evolução A cada jogo Beleza? Pode contar com a gente Meu irmão Um grande abraço Tchau 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 Tchau